Olá, boa tarde, vou falar um pouquinho do nosso módulo aqui de GPS e um pouquinho da história dele aqui, como ele nasceu, ele é um módulo de diversidade, ele usa aqui um receptor de GPS, duas antenas aqui para recepção de satélites, o que eu ganho com isso aqui? Mais sinal, mesmo a antena obstruindo, pifando, entrando em corto, ele continua operando, porque ele comuta, ele percebe que a antena deixou de funcionar e comuta para outra antena, pode ver que ele está funcionando aqui com as duas antenas, eu vou obstruir a antena aqui, as duas antenas ao mesmo tempo, se fica com sinal degrada, degrada, degrada e não cai, porque a gente consegue aumentar a recepção de sinal de satélites, eu vou soltar só uma antena aqui agora para a gente ver o que acontece, eu vou obstruir uma aqui, ele continua operando, eu vou soltar a antena, o sinal de sinal vai melhorar, eu vou obstruir a outra agora aqui, obstruir aqui, o sinal vai degradar um pouquinho, mas não cai, qual que é a sacada aqui gente, esse módulo que ele foi desenvolvido, na verdade para um outro projeto que eu estava desenvolvendo, que era um computador de antenas de GPS, um equipamento, até na época era da Motorola, usava em redes celulares, não vou adentrar mais detalhes e detalhes que já não interessa mais, mas o que acontece, e coincidiu também de estar na informatura lá da faculdade, no curso de engenharia, e aí eu estava desenvolvendo um módulo de diversidade, para antenas de GPS, aí chegou uma hora que o negócio não funcionava, não funcionava, não ia, não ia, não ia, aí eu caí na besteira de pesquisar na internet, aí que desandou, porque eu comecei a ver vários trabalhos de pesquisa de mestrado, doutorado né, o pessoal atestando que o GPS aqui ele não funciona quando está conectado com duas antenas, porque o que ele falava lá nos, nas teorias né, que por análise combinatória, você dá cancelamento de sinal né, e o GPS ia sair fora do ar, você ia perder esse precioso aqui ó, um pulso por segundo de precisão aqui ó, e as referências também né, do satélite, do GPS, altura, esses negócios, aí eu falei, agora desandou, então fechou, a teoria fala que não funciona, na prática não está funcionando, abandonou o projeto, só que mesmo assim eu segui em frente né, segui em frente, e usei uma propriedade aqui, que ele usa um circuito né, é um circuito combinador né, e um diferenciador, ele usa uma análise combinatória, que na matemática prova que funciona, porque os satélites estão assim, em N posições diferentes né, os satélites, e você tem multi percurso, isso depende do ângulo do satélite, cada um vai vir com um percurso diferente, e as vezes ele já pode atravessar uma nuvem, e não atravessar a nuvem, então vai dar um delay, então isso aumentava a probabilidade, de nunca dar cancelamento de fase né, e de amplitude, porque você tem um cancelamento perfeito, você tem que ter assim, fase invertida, e amplitude, na mesma amplitude, então só o fato disso aí, já elimina isso, porque nunca você vai ter assim, a mesma fase, invertida em 180 graus, para poder dar um cancelamento perfeito né, e isso o que, viabilizou o meu projeto aqui ó, está aqui funcionando né, ó, muito legal né, e acabou contestando lá as teorias né, o pessoal dos formandos lá em doutorado, ministrado, falando que a análise combinatória, provava que não funcionava, aí depois com o tempo eu descobri também assim, que o pessoal talvez não estava levando em consideração né, além da análise combinatória, o C sobre I, tá, que é o sinal assim, principal, ou sobre o sinal interferente, né, é isso aí ó, produto nacional, desenvolvido pela engenharia aqui da nossa empresa aqui, tá ó, gostou aí ó, gente, inscreva no nosso canal, que tem sempre novidades aqui, tá, sempre histórias sobre telecom, rádio comunicação né, e deixe seu comentário aqui ó, é orgulho de ver aqui, o projeto nacional desenvolvido com recursos próprios, tá, e aqui pra você perder, tem um GPS aqui do lado, ó, não funciona, não recebe nada, e esse projeto aqui, ele é ideal pra quê? Aviação, embarcações, veículos de precisão né, vai ter que usar bastante, CIS, Tesla, etc, aí, carros autônomos né, então você aumenta aqui ó, a precisão com o uso de mais antenas de GPS, com isso você não perde isso de jeito nenhum ó, a gente simulou aqui né, ó, tampando lá, ele continua operando, eu vou tampar outra antena lá ó, pra ele ir indiferente, agora eu vou tampar as duas ó, aí que você percebe uma degradação, só que você afasta isso de um veículo no barco e já era, continua funcionando, gente, muito obrigado aí por ver nossos vídeos, perder um pouquinho do seu tempo aí, e ouvir um pouquinho das histórias né, mas é assim, assim que avança a tecnologia, um abraço a todos aí, muito obrigado aí, até a próxima hein, ó, não esqueça de se inscrever no nosso canal hein, sempre novidades na parte de telecom, e rádio comunicação, e etc, etc, parte de RF aí, e circuitos digitais, um abração, até a próxima hein, valeu, tchau, tchau.